Nós te agradecemos porque grandes foram as batalhas, grandes foram as lutas, grandes têm sido as lutas, mas nós podemos dizer que nós somos vencedores. Não importa a circunstância, não importa a situação pela qual nós viemos ou estamos passando, o Senhor nos garantirá a vitória para nós, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para nós, porque tudo isso aqui é para o Senhor, o conforto que nós estamos tendo, é um benefício que o Senhor nos deu e nós revertemos tudo aquilo que nós conseguimos para o Senhor. A ti seja a honra e a glória de tudo isso. Louvado seja o teu nome. Pai, a tua palavra vai ser pregada. A tua palavra vai ser anunciada. Usa do teu filho, seja com ele e que ele, a Deus, na autoridade do Senhor, possa nos instruir nessa noite para o caminho de volta ao Senhor. Nos abençoe usando o teu filho, o pastor Osvaldo, em nome de Jesus. E a você, de todo o meu coração, muito obrigado. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. A sua face é o obedeiro de glória. Deus te abençoe. Aquele que brilha mais carro do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal, a sua face é um receador de glória. O céu derrota agora, porque é igreja A igreja é tão bom, o céu se derrota O barulho, a igreja não sobe A igreja se mata, a igreja se mata Tenta não acabar com a cidade Sem que a terra não voa Pra não perder a missão da de todos A igreja não deu o céu A igreja não se cala No final do dia Não se cala Com o seu abenço Pobrindo dois céus Sem destruição 大 entre a missão E quando o Senhor já vem permanecer, Pai, por sua salida, sobre si, Jesus, de a cabeça, ensina a trabalhar, A Pai, por sua final, o Senhor, E o Senhor, 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 E o Senhor, o Senhor, o Senhor, E a paz e a vida, o Senhor, Que nunca, o Senhor, o Senhor, E a paz, o Senhor, o Senhor, A paz e a vida, o Senhor, E a paz e a vida, o Senhor, É o Senhor amador, é a igreja A rejeição do povo, o povo do inferno A rejeição do povo, o povo do inferno É a igreja, a santa, a vida e a igreja É o Senhor amador, é o Senhor amador É o Senhor amador, é o Senhor amador É o Senhor amador, é o Senhor amador Amém. 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 Santo, Santo, que é o Senhor bem, poderoso, filho de louvor, filho de autor, amém. Amém, amém, amém. 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 Amém.